Episódio de hoje, a turma do Kevin em... O amigo do valentão Ai ai, eu, Beto, estou aqui na escola Ai ai Olha se não é o nerdola da sala Betão, nerdão Ah mano, sinceramente, sendo sincero, sinceramente Por que você não deixa eu e meus amigos em paz? Porque, porque vocês Porque eu quero zoar vocês o dia inteiro Eu quero que vocês sejam os maiores perdedores da escola Os maiores fracassados Sendo fracassados, a gente é bem melhor que você e... E quem é esse cara aqui? Meu nome é Mateus, eu sou amigo do Marte É, ele é meu amigo Ah, então vocês só não passam de um bando de valentões fracassados O que? O que? Você disse que a gente é fracotes? É, você disse isso, agora você vai apanhar Sim Caraca O Beto está apanhando Eita Nossa, está apanhando muito o Beto Nossa É, eu acho que é melhor... Eu ir pra casa Eu vou dormir o porco lá Tá bom, eu espero que você melhore, Beto É, eu espero que saísse o olho roxo Eu acho que amanhã... Eu acho que amanhã nem vou vir pra escola, né? Pois é Ah, o Beto foi embora Pois é, porque o valentão bateu nele e ficou de olho roxo Ele teve que ir pra casa descansar um pouco Até sair esse olho roxo É Nossa Nossa, olha essa garota muito bonita Então vai lá, Mateus Vai lá Eu espero que você consiga conquistar essa garota Tá aí Não Por que não? Porque eu sei que você e seu amigo valentão aí Só bate na minha amiga lá Só bate nos meus amigos Beto e Kevin, Big J E outros aí Vocês Vocês só batem nos meus amigos Ah, você defender eles? Sim Deixar ela em paz É, deixar minha amiga em paz Deixar ela em paz Ah, então vocês querem uma guerra, não é? Eu Eu e o Big J vamos ter uma guerra com vocês dois Sim Então a gente Eu e o Big J vamos brigar com vocês dois Então vamos Kevin e Big J Kevin e Big J Kevin e Big J Kevin e Big J Versus Marte e Mateus Ainda bem que você e o Big J Que vocês e o Big J conseguiram acabar com esses valentões chatos É, a gente conseguiu Sim, Big J, conseguimos mesmo Agora vamos voltar pra casa Sim Sim Obrigado